Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, João Galamba, gostava de lhe dar aqui uma nota de que forrar não é um adjetivo, mas sim um verbo. Passando aqui adiante, Sr. Ministro do Ambiente, o verão está a chegar, no Algarve procura-se retomar a atividade económica, mas continuamos com um conjunto de problemas ambientais que já podiam ter sido resolvidos no nosso litoral se houvesse um planeamento em condições do seu Ministério. Para Barlavento temos o assuramento da Ria de Alvor, que continua por resolver, para para Sotavento, temos o problema do assuramento da Ria de Tavira, ou seja, da Barra, que afeta a atividade e a segurança dos pescadores, mas também condiciona as atividades náutico-turísticas. Os atrasos sucessivos das dragagens e a falta de ação mais estrutural e sistemática que levou até o Partido Socialista a apresentar, sententemente, uma resolução que propõe a criação de um plano plurianual de dragagens. É uma espécie de puxão de orelhas do próprio parlamentar, do seu próprio partido, caso ainda não tenha percebido. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, que planos existem, que investimentos serão feitos na gestão dinâmica costeira, incluindo as dragagens. Também continuamos à espera de implementação das medidas preconizadas no plano de gestão hídrica do Algarve. Continuo sem perceber o que está a ser feito pelo seu Ministério. Pergunto-lhe também se me consegue explicar. Parece que estamos só a aguardar pela solução faraónica da descanalização. Temos sim um Ministério do Ambiente que só anseia por projetos megalóminos, emblemáticos, excelentes para torrar dinheiro, mas que deixam rendas para pagar aos consumidores e têm fortes impactos sobre recursos naturais. O que lhe quero dizer é que o ambiente é a maior riqueza da região do Algarve, mas pouco tem sido feito para garantir a sua sustentabilidade. Muito obrigado.